Gêmeos e aquário, aquário e gêmeos, compatibilidade amorosa. Gêmeos e aquário, aquário e gêmeos, para o amor, namoro. Quais são os prós e os contras desse relacionamento? O que a astrologia pode ajudar você? Vou falar agora pra você tudo que você precisa saber, sem enrolação. Os dois são um casal ótimo e compatível segundo a astrologia. Agora basta você querer, hein? Os dois signos são o signo do elemento arco e combinam super bem. Animados, inteligentes e criativos, formam uma dupla poderosa e cheia de afinidades. Com eles, tudo pode dar certo. No amor, sentem atração muito forte um pelo outro. E são um casal muito alegre, empolgado, que adoram ter amigos por perto. Mas também valorizam muito a liberdade e precisam respeitar o espaço de cada um em relação. Ambos detestam crise de ciúme. O maior desafio será a entrega emocional. Os dois podem ser meio travados na hora de expressar os próprios sentimentos. Sim, gêmeos e aquários são signos que valorizam muito os aspectos intelectuais e gostam de ser conhecidos por essas capacidades. Capacidades mentais, intelectuais e mentais. Eles odeiam mesmo isso e falam mesmo. A gente não gosta que eu falasse essa palavra nos vídeos. Ondeia gente burra. Ondeia gente burra. Gêmeos e aquário odeia pessoas burras. Assim, os dois signos conseguem conquistar o mesmo tipo de destaque por contarem com as mesmas similaridades. Por serem tão parecidos, os dois conseguem compreender a forma de cada um agir em situações diferentes e até mesmo nas adversidades. A conexão entre gêmeos e aquário pode ser suficiente para que os dois entendam. Sim, mas é preciso que se incentivem mais para construir diálogos e não tendem a adivinhar os pensamentos um do outro. Somente por ser assim o relacionamento pode dar certo. Meu ser de luz, vamos falar agora que o amor entre gêmeos e aquário procuram elevar a felicidade ao máximo. Esses são dois signos que valorizam muito a sensação de plenitude. Falei bobeira não, né? Adoram liberdade e plenitude. Além disso, gostam de se sentir satisfeitos com seus parceiros e de cultivar bons momentos de uma forma simples. Esses signos são livres de possibilidades de ciúmes. Sim, caso algum episódio desse tipo aconteça, não conseguem reagir e se sentem normais. Eles confiam muito no seu taco, sempre. Os dois precisam ter um bom tempo de espaço separado em algum momento e conseguem entender perfeitamente essas necessidades pessoais. Vou falar agora de sexo. Como que é na cama entre quatro paredes. No sexo, gêmeos e aquário fazem questão de inovar sempre. Não cultivam uma rotina repetitiva. Com o tempo, pode ser desgastante para o casal. Se tiver mesmice, isso pode causar... Acho que a pior crise pode causar entre aquário e gêmeos é mesmice. Porque o resto eles se dão bem em tudo. Os bons momentos nesse setor estão garantidos com essa dupla na cama. Os dois estão sempre dispostos a beber novas experiências. E os seus momentos íntimos são cheios de propostas inovadoras que, para algumas pessoas, pode até mesmo ser um tabu. Mas não para o geminiano e o aquariano. Fato. Já namorei uma geminiana e já namorei aquariano. Rapaz, fora da cama são seres normais. São pessoas normais. Rapaz, na cama parece tão possuído. Ave Maria. É algo que ninguém acredita. Se vê na rua, fala, ah, tadinha. Vai ver na cama, você vê. Para gêmeos e aquário, o beijo é um momento crucial. Eles sempre se entregam completamente à paixão e ao desejo. Já que sentem um pelo outro é algo muito, muito intenso na hora do beijo. Eles costumam mostrar isso, tá? Esse é o momento no qual os dois se expõem completamente. O que estão sentindo é a criatividade. Toma conta do beijo e a garantia que ambas as partes vão gostar muito. E o beijo nem sempre é o mesmo. Eles sempre inovam quando beijam. Gêmeos e aquário adoram ousar nesse momento e são cheios de surpresas. Portanto, se trata de um beijo inesquecível para as duas partes, meu ser de luz. Dicas para um bom relacionamento entre gêmeos e aquário. Esse relacionamento entre gêmeos e aquário é um dos mais saudáveis que pode existir em toda astrologia. Os dois parecem que foram feitos uns para o outro. Mas para manter em dia esses bons costumes é preciso que ambos permaneçam conversando e se entendam a respeito de todos os aspectos. Caso haja problemas com ciúme, que é algo que incomoda os dois. A conversa a respeito deve existir para que a certa e não arrastem sentimentos negativos. Tanto gêmeos quanto aquário querem ser reconhecidos pelos seus feitos, pela sua inteligência que possui, mas não contam com nenhum tipo de comportamento de liderança. Eles assumem a frente em situações que gostam e recebem a postura de destaque quando querem. Eles não ficam se impondo. Eles colocam a frente da situação quando querem e acham necessário. No relacionamento isso pode ser notado. Entretanto, conflitos podem ser evitados com o diálogo. São os signos mais fáceis de conversar. Eu acho que em toda astrologia é gêmeos e aquário. Eles gostam de ouvir e gostam de colocar os pingos nos rios. Tá certo? Meu senhor de luz, esse casal é perfeito mesmo? A combinação entre gêmeos e aquário. É uma das mais positivas, sim. Vai em frente. Vai dar certo. Os dois se entendem muito em vários aspectos. Pode ser visto até mesmo como alma gêmeas, pois são tão parecidos na forma de agir no pensamento que as desavenças perdem espaço. O relacionamento entre gêmeos e aquário será de muita compreensão e paciência, visto que os dois sabem muito bem os motivos que o levam a agir com determinadas formas, pois compartilham sempre o mesmo pensamento. Gostam de sair de vez em quando, gostam de amigos, gostam de espaço, gostam de estar com amigos sem o crush. Importante isso, tá? Não é porque ele está sozinho com os amigos que ele está traindo você. Esse casal tem um potencial enorme para viver um amor duradouro e cheio de aventuras. Como os dois são adeptos de uma vida mais leve, poderão viajar o mundo e viver experiências incríveis que serão lembradas para sempre, meu ser de luz. Você é gêmeos, você é aquário, qual é o seu signo? Deixe nos comentários. E se eu deixei de falar alguma coisa, faltou alguma dica, deixe também nos comentários. Com certeza vai ajudar alguém. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maia, com aquele beijo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.